Vocês sabem que a maquiagem também segue as tendências de inverno e a Anne Ferrari foi até o salão do Marco Antônio Coifer para conferir essas tendências com a antenada maquiadora Cris Castro. Hoje nós estamos no salão Marco Antônio Coifer e vamos dar para vocês aí de casa dicas de maquiagem de inverno com a maquiadora Cris Castro. Cris, quais são as cores dessa estação e qual é a maquiagem ideal? Bom, as cores em alta são os tons terrosos, principalmente as sombras metalizadas, assim, marrom metalizado, que puxem para esses tons terrosos. E muitas mulheres têm receio de forçar na boca, né? Carregar com batom escuro, pode nessa estação? Fala um pouquinho para a gente. Nessa estação, principalmente, pode. Os batons escuros estão em alta. Agora, sim, depende muito da pessoa. Na maquiagem de hoje, nós vamos usar e carregar um batom bem escuro? Sim, vou usar uma sombra num tom de marrom, um tom só para dar uma escurecida e um batom jabuticaba. Estou ansiosa para ver o resultado e vamos começar. Vamos lá. Nossa, Cris, como a nossa modelo ficou linda. E você pode contar como você finalizou essa make? Então, eu terminei com uns blushes, fiz blushes de correção para dar uma afinadinha na bochecha. O nariz não tem necessidade, ela tem um nariz fininho já. Um blushzinho leve, sem muito brilho. E um iluminador aqui em volta dos olhos, aqui no nariz. E o batom. E agora eu vou perguntar para a nossa modelo, Paula, o que ela achou da maquiagem? Olha, eu adorei a maquiagem. Está linda e está seguindo a tendência do momento, né? Do inverno. Você já tinha usado uma maquiagem forte assim? Já. Eu adoro. Gosto muito. Realmente ficou linda. E essa foi a dica de maquiagem de hoje com Cris Castro. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri